E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Esse canal nasceu com o intuito, com o sentido de trazer mais informação pra vocês sobre a carreira de desenvolvimento. Bom, o que você vai encontrar aqui, né? Você vai encontrar vídeos semanais falando sobre diversos temas. Algum deles, carreira dev, dicas e truques de programação. O que é isso? Vai ter um o que é isso? Um dicionário de programação do que são algumas palavras e algumas tecnologias que a gente nunca viu. Enfim, eu não vou me limitar ao conteúdo que vai aparecer aqui. Eu aceito sugestões e em breve, quem sabe, vocês não vão encontrar algum curso aqui gratuito, alguma playlist de curso gratuito de desenvolvimento. Então, fiquem ligados, se inscrevam no canal, ativem o sininho aí pra receber as notificações, que logo mais vão chegar muitas novidades pra vocês. Beleza? Valeu, falou!